O Guilherme Kurtz, aí você tá vendo o Eduardo Ribeiro Moreira, o Guilherme Kurtz, na raia 5. É todo momento de respiração do Eduardo, no momento em que eles partem, vamos para os 800 metros, como a Juliana falou, é uma prova que obviamente não é explosão, não é que conta, mas sim a intensidade, a velocidade na maior parte do tempo, vamos ficar de olho nisso, ficaremos atentos. Aí você tá vendo aqui ali com o número 149, o Eduardo Ribeiro Moreira, o Dudu, de olho no Dudu, de Lavras, Minas Gerais. Já desponta na primeira colocação, vai levando o pelotão, você viu que o Vitor Hugo tá ali na segunda posição. O Eduardo, que semana passada, domingo, ele correu a marca de 1 minuto 45 segundos e 10 centésimos e assumiu a liderança do ranking mundial. Isso, 1,45 e 10 centésimos para ele, mas ele falou numa entrevista que ele dorme e acorda e sonha com o número, 1,44 e 70 centésimos, é o índice mundial. É isso. E é isso. E ele é um atleta muito bom, tenho certeza que ele tá treinando muito para isso, e eu coloco muita fé de que ele vai conseguir, porque ele é um atleta de muito destaque. Muito, muito bom mesmo. Parece que tá vindo pra cima. E vem ele, e vai embora, dispara, já se desgarrou do primeiro pelotão, avança o Dudu, vai chegar ali na primeira colocação, agora os outros atletas por ali tentam completar o pódio, olho no tempo, vai chegando o Dudu, vai buscando, chega no 1,44 e chega com 1,45 e 80, fecha na primeira colocação, fica em primeiro. Fiquei com a sensação de que no finalzinho ele acabou diminuindo um pouco a velocidade, mas o que importa é que fecha na primeira posição o Dudu, vence a prova e fica com o título no GP Brasil. Ai, foi por muito pouco, eu fiquei arrepiada aqui, porque a impressão da gente que tem a vista panorâmica aqui de cima é que vai dar tempo dele chegar, no tempo que ele tinha estabelecido, né? Mas o Dudu, ele tá muito bem, a temporada tá só começando e ele conseguiu fazer uma marca ainda melhor do que a da semana passada, então tem muita coisa pela frente. Aí a gente tá revendo a prova. Desculpa, não foi melhor do que a da semana passada, mas ele tá muito bem. É, exatamente. A gente tá vendo a prova.